E aí pessoal, professor China mais uma vez, saudação para todos vocês. É um prazer receber você que está aqui pela primeira vez no meu vídeo. Esse é o canal Escola de Música e você está no projeto de uma nova playlist, né? Que é Violão do Zero, ok? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está aprendendo a tocar violão, está pelejando para aprender a tocar. E em alguma dessas fases você está tendo dificuldade, seja no início, ou seja, em ritmo, ou seja, em outras coisas. E eu espero que esse projeto, nesse humilde canal, possa te ajudar a você sair desse lugar e avançar um pouco mais. Para você que já é inscrito aqui no canal, hoje nós vamos partir para a segunda aula, ok? Ainda do primeiro módulo, tá? E hoje nós vamos aprender os acordes menores, ok? São sete acordes menores. Bom, na descrição do vídeo está o material dessa aula para você acompanhar. Para você que não assistiu a aula anterior, em algum lugar aqui em cima, né? Vou deixar aí para você assistir. E então vamos lá, né? Mão na massa, sem muita enrolação, ok? Vamos lá, vamos mudar a câmara de posição aqui para a gente começar a trabalhar. Muito bem pessoal, vamos lá, finalmente, segunda aula, é violão do zero, aula número dois, ainda no primeiro módulo, ok? Hoje nós vamos, como eu falei, para os acordes menores. Hoje eu vou gravar o vídeo de frente, porque o objetivo da primeira aula, quando eu gravei de lado, é para você entender que o dedo não pode tombar e tentar a cabecinha do dedo aqui, ok? Se você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não assistiu a videoaula número um, a videoaula da terça-feira passada, vou deixar em algum lugar aqui em cima para você. Para você que está vendo do Facebook, você vai lá no meu perfil, está lá fotos, aí tem lá álbuns e está separado lá, violão do zero. Você vai procurar essa videoaula lá, que é a número um, ok? Você que está vendo pelo Instagram, não tem como, né? Lá fica tudo bagunçado, por isso que eu não gosto muito do Instagram, não. Eu sou bem organizado com as coisas, eu gosto das coisas muito bem organizadas. Mas fica tudo jogado lá, então você vai ter que ir passando lá e procurar a aula número um. Então foi só por isso, tá? Para você entender que o dedo um não pode tombar, ele tem que usar a cabecinha do dedo. Então agora nós vamos fazer de frente mesmo, ok? Então vamos lá, nós vamos prestar atenção no Dó menor, ok? No Si menor, todos os dois. E também no Fá menor e no Só menor, por quê? Porque eles têm o mesmo desenho, né? São o mesmo shape, só que são executados em lugar diferente, ok? Essa é a diferença. Então, começando aqui pelo Dó. O Dó, ele vai ser o dedo 2, na terceira corda, perdão, na segunda corda, só que na casa número 4, tá? Casa número 1, número 2, número 3. De repente, seu violão e na sua guitarra tem uma bolinha aqui, a casa número 3, tá? Ou se você está usando outro tipo de guitarra, não tem uma bolinha, né? Mas enfim, tem uma marcação aqui, que é a casa 3. Aqui está a casa 4. Dedo 2, corda 1, corda 2. O dedo 3 vai estar na casa 5, na casa depois, ok? Só que vai estar na corda 4. Perdão, é na corda 4. Então, o dedo 3, corda 1, 2, corda 3, ok? E o dedo 4, peraí, é o dedo 4 que eu falei, né? Peraí, peraí, embananou tudo. O dedo 2, na corda 2, casa 4. O dedo 3, na corda 4. 1, 2, 3, 4, ok? E o dedo 4 aqui, o dedinho, vai ficar na corda número 3. 1, 2, 3, pronto. E o dedo 1 é a nossa pestana. Eu já falei sobre o polegar aqui em cima, qual a posição que tem que estar aqui atrás, ok? Está na aula número 1 lá. Então, pestana. Olha como é que vai ficar retinha. Olha o dedo, a posição da minha mão. Show de bola. Esse é o Tó. Né? Dó menor, tá, pessoal? Agora a gente vai falar mais. Esse é o Dó. Esse é o Mi. Não, porque os acordos são menores. Então, esse é o Dó menor. Já pulando para o último desenho da folha, você vai ver que é o mesmo. Que é o Si menor, ok? Só que ele é feito com a pestana na segunda casa. Então, você pega todo esse shape, passa uma casa para trás. Aqui já é Si menor. Dó menor. Si menor. Ok? Fizemos o Dó agora. Vamos avançar. O Ré menor. Antes, esse era o Ré maior. Essa nota que está aqui, ó. Esse dedo vai passar para a casa de trás. Eu vou tirar esse dedo e vou trocar pelo dedo número 1 e colocar o dedo 1 lá na casa de trás, onde eu preciso fazer o Ré menor. Ré menor. Você pode tombar o dedo também, como eu disse sobre o Dó na aula número 1, ok? Ré menor. Dedo 1, casa 1 e corda número 1. O dedo 2 continua na corda número 3 na casa 2. E o dedo 3 continua na corda 2 na casa 3. Só o dedo 1 que mudou, ok? Aliás, ele não mudou, ele apareceu aqui agora. Mas essa nota era aqui e ela passou para trás. Quando estudarmos, começarmos a estudar a formação de acorde, você vai entender porque isso aconteceu. Tem um conteúdo super bacana, pessoal. Nossa, mas tem muita coisa mesmo bacana que você vai aprender. Mi menor. O mais difícil de todos. Mi maior. Está aqui, ó. Agora o Mi menor. Está aqui o Mi maior. Tira o dedo 1. O Homem-Aranha. Eu faço isso para criança, né? Criança adora pegar as ideias de padrão. Então, ó, faz o Homem-Aranha. Ele sabe que é esse aqui. Então, esse é o mais difícil de todos. Mi maior. Tirou o dedo 1. Mi menor. Maior. Menor. O Fá menor e Sol menor. Os dois também são iguais, se você ver aí na nossa folha. Tá? Ah, tá. Eu não mencionei, né? Para você que está assistindo agora, na descrição do vídeo, o material dessa aula aí. Ok? Então, pode fazer o download lá. Pode imprimir a folhinha. E acompanha aqui. Então, o Fá. O Fá antes desse era o Fá maior. Ok? Tirou o dedo 2. Tá? A gente costuma colocar ele apoiando o dedo 1 aqui também, ó. Para ajudar a fazer a pestana. Tá? Ou sem. Tanto faz. Aqui não parece que está sem, não. Parece que o meu dedo 2 está lá na corda, mas não está. Tá? Ele não está. Então, Fá maior, Fá menor. É feio fazer esse dedo feio, né? Vale do Fá maior. Tirei o dedo 2. Fá menor. O mesmo shape do Fá anda duas casas. Andei uma. Andei duas. Sol menor. Então, quer dizer, professor China, que aqui, com esse dedo 2, é Fá maior? Se eu tirar, vira Fá menor. Mas se eu colocar, vira maior de novo. Então, isso aqui é Sol menor. Isso aqui é Sol maior? Exatamente. Parabéns para você. Você merece um beijo na boca de língua. Porque isso aqui também é Sol maior. Isso aqui também é Sol maior. Isso aqui também é Sol maior. Ok? Mas isso é um tema para uma aula bem lá na frente, tá? Isso aí é o sistema 5. Conhecido como sistema K-G. Tá? Então, sim. Isso aqui é Sol menor. Isso aqui é Sol maior. Mas não estamos falando dos acordes menores. Então, Sol menor. Fá menor. Uma, duas, Sol menor. Lembrando que tem a pestana. Uma casa vazia. Essa casa aqui, ela está vazia. Não estou colocando o dedo em nenhuma das cordas. E a outra casa tem os dois dedos lá. O dedo 3 e o dedo 4. Ok? E o Lá menor. Lá maior. Certo? Essa nota que está aqui com o dedo 4, vai ter que vir para trás. Por isso, eu prefiro fazer esse Lá maior com o dedo 1 sobrando, pessoal. Você vai tirar o dedo 4 e colocar o dedo 1 aqui atrás. Lá menor. Lá maior. Lá menor. Ok? E por último, o Si menor que eu já mostrei para vocês no início da aula aqui com o Dó, né? Mas vamos lá de novo. O dedo 2 sobre a segunda corda na casa 2. O dedo 3 sobre a quarta corda, casa 3. Perdão, casa 4. Acho que eu falei errado. O dedo 2 está na corda 2, na casa 3. O dedo 3 na corda número 4, também na casa 4. E o dedo 4 aqui, debaixo do 3, na mesma casa. Ficou a pestana na casa 2. Baixei o polegar. Si menor. Pronto. Esses são os 7 acordes menores que nós vamos começar a aprender essa semana. Vou recapitular aqui, ó. Tá? Dó menor. Ré menor. Vou até dar um zoom aqui, mas... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Beleza, ó. Acho que ele ficou legal. Então, ó. Dó menor. Tá? Dó menor. Ré menor. Mi menor. Homem-Aranha. Fá menor. Sem o dedo meio. Tá? Maior. É só tirar o dedo. Anda duas casas para fazer o sol. Uma. Duas. Elas são iguais. O Lá menor. Que era aqui. Tira o dedo 4. Coloca o dedo 1 aqui atrás na casa... Na corda número 2. Lá menor. E pra também você entender de uma vez por todas, você vai ver que o Dó menor, Si menor, eles são iguais ao Lá menor aqui, ó. Eu vou inverter os dedos, ó. Inverti os dedos. O dedo não tá sobrando. Anda duas casas pra frente. Uma. Duas. E põe a pestana. Virou Si menor. O mesmo anda pra frente. Dó menor de novo. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Terminamos essa próxima, essa segunda videoaula. Ok? O tempo foi mais curto porque não precisa entrar em muitos detalhes porque nós já fizemos a aula anterior. Ok? Então, se você teve dificuldade, assista a aula anterior que você vai entender. Ok? Bom, no mais, eu quero pedir pra você, se você achou que isso foi bastante relevante, teve uma importância bem significativa pra você, deixa seu like aí no final do vídeo e pega esse vídeo e compartilha com pessoas que estão tentando aprender a tocar também porque isso ajuda a divulgar o canal e essas pessoas também podem ser ajudadas, né? Em avançar, em aprender a tocar o violão ou a guitarra, como eu já falei também. E se você ainda tá aqui pela primeira vez, gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e toda terça-feira vai entrar um vídeo no ar sobre o violão do zero. Ok? E eu tenho outros conteúdos que eu estou passando que é bem mais avançado, de coisas bem mais avançadas, tem muita coisa ainda pra falar. Ok? Bom, no mais, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, coloque nos comentários se você tá curtindo esse trabalho, se vocês têm uma ideia. Até gostaria de pedir pra você, se tá dificuldade em alguma área de aprendizado, coloque nos comentários, ok? Que eu vou tentar responder você na medida do possível e espero que isso possa te ajudar lá na frente, ok? A gente se vê no próximo vídeo ou pra você que tá no violão do zero, a gente se vê na próxima terça-feira, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Com Deus. Com Deus. Com Deus. Com Deus.